figura de interferência como obter uma figura de interferência estamos observando uma rocha granítica usando objetiva de menor aumento e um pouco do zoom da máquina temos no centro da imagem esse cristal branco esse grão de quartzo com cor de interferência branca e extinção ondulante e como provavelmente aqui a figura de interferência não será de boa qualidade vamos usar um grão de quartzo que ao giro da platina praticamente permanece com essa cor cinza escura isso nos garante uma sessão quase perpendicular ao eixo ótico e uma figura de mais fácil reconhecimento estamos com a objetiva de menor aumento e agora vamos para a objetiva de médio aumento de 10 vezes e vamos fazer foco assim escolhemos agora uma porção do grão límpida isso vale para qualquer mineral não pode haver clivagens fraturas alterações inclusões uma porção bem límpida do grão para que não haja interferência na nossa figura uma vez focada essa porção do grão colocamos a lente de uma objetiva de maior aumento podemos até focar um pouco mas na realidade não é tão necessário e agora vamos eu preciso trocar a iluminação aqui e agora vamos colocar o condensador abaixo da platina que condensa os raios de luz que vem da fonte de luz e colocamos a lente de amite bertrand acionamos a a lente de amite bertrand temos agora uma figura de interferência girando a platina no sentido horário neste neste caso temos esta figura aqui podemos observar que as isógenas essas barras pretas se deslocam paralelamente a vertical ea horizontal portanto uma figura uniaxial observando o comportamento dessa isógena vertical com mais atenção eu vou girar um pouco para a direita e um pouco para a esquerda um pouco para a direita um pouco para a esquerda nós percebemos que não é exatamente paralelo ao fio vertical portanto temos aqui um cristal de quartzo com um pequeno ângulo 2v anômalo isto é comum principalmente quando o quarto apresenta extinção ondulante como é o caso desses grãos que nós temos aqui então uma figura uniaxial colocando agora o compensador nós vamos obter a figura de interferência nós temos as isógenas em rosa isógenas em rosa e no primeiro quadrante como agora a direita em cima uma cor azul portanto o sinal é positivo aqui no segundo quadrante fica amarelo no terceiro quadrante azul e no quarto quadrante amarelo então uma figura tipicamente uniaxial positiva com um pequeno ângulo 2v anômalo